O Menor, por que tu pulou a janela do cria? Por que ratiou sua própria família? Naquele tênis tinha uma quantia Era pra comprar remédio e comida Por que tu pulou a janela do cria? Por que ratiou sua própria família? Naquele tênis tinha uma quantia Era pra comprar remédio e comida De um molequinho observo o reflito calador Visando a atitude canalha desses malandrão Caduço do Cris, leva numa em cima do fraco Naipite forgado comigo, leva numa não Outro dia amassando a placa de um coisa do brabó Cria, rouba, família, ainda quer me chamar pro campão Aquele dia era a troca de soco, de chu, de pipocó Deus não quis me arrastar, me fazer retornar à prisão Olho gordo, distância de mim, cobrou prato quebrado Da menor dog e tira maior foi por causa de pouco Pelas costas falou mal de mim, postura de safado Falou mal e abraçou de novo uma vida de corno Quanto isso só tá vindo lucro Pé na bunda é daquela idiota Menor pula a janela bem louco Com certeza é pra comprar mais droga Quanto isso só tá vindo lucro Pé na bunda é daquela idiota Menor pula a janela bem louco Com certeza ele tava na nóia Ô menor, porque tu pulou a janela do cria Porque ratiou sua própria família Naquele tênis tinha uma quantia Era pra comprar remédio, comida, pô Porque tu pulou a janela do cria Porque ratiou sua própria família Naquele tênis tinha uma quantia Era pra comprar remédio, comida, pô Que molequinho observa o reflito, calador Visando a atitude, canalha desses malandrão Caduço do Cris, leva numa em cima do fracó Naip de forgado comigo, leva numa não Outro dia amassando a placa de um coisa do brabó Cria, rouba a família, ainda quer me chamar pro campão Aquele dia era troca de soco, de chu, de pipocão Deus não quis me arrastar, me fazer retornar à prisão Olho gordo, distância de mim, cobrou prato quebrado Da menor dog, tira maior foi por causa de pouco Pelas costas falou mal de mim, posturado de safado Falou mal e abraçou de novo uma vida de corno Enquanto isso só tá vindo lucro Pé na bunda é daquela idiota Menor pula a janela bem louco Com certeza é pra comprar mais droga Enquanto isso só tá vindo lucro Pé na bunda é daquela idiota Menor pula a janela bem louco Com certeza ele tava na nóia Ô menor, por que tu pulou a janela do cria? Por que rateou sua própria família? Naquele tênis tinha uma quantia Era pra comprar remédio, comida, pô Por que tu pulou a janela do cria? Por que rateou sua própria família? Naquele tênis tinha uma quantia Era pra comprar remédio, comida, pô Ô menor, por que tu pulou a janela do cria?